O amor como o nosso não dá pra esquecer A saudade me bate fazendo chorar E isso é tão ruim Eu não sei o que eu sou Não é distante de você Meus sonhos, você é uma arte de amor E eu sou o padre nessa minha cidade Eu vou mentir na praje da 200 anos Você foi de um dia e eu me criei assim Não é distante de você, você é um canto Me faz se ver, vou morrer de tanto Cantar a você, eu sou honra Você é de coleção, morar no rio de paixão Cantar a você, eu sou honra O amor como o nosso não dá pra esquecer A saudade me bate fazendo chorar Cantar a você, eu sou honra Acordei pensativo, lembrei de você O amor como o nosso não dá pra esquecer A saudade me bate fazendo chorar E isso é tão ruim Eu não sei viver assim Eu não sei viver assim, tão distante de você Eu não sei viver assim, tão distante de você Meus sonhos, você é um bar de amor E eu sou um bar que me recebe se dançar E eu entendo na praje de Deus Você fugiu em mim, e eu fui criação Com a amistade em você, o céu E o céu e o tanto me faz se ver Vou morrer de tanto, tanta alma a você Eu sou o seu coração, minha gloria de paixão Eu sou o seu coração, minha gloria de paixão Eu sou o seu coração, minha gloria de paixão Acordei, meus nativos, lembrei de você Acordei, lembrei de você Acordei, meu amor, lembrei de você Acordei, meu amor, lembrei de você Acordei, meu amor, lembrei de você